Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o Código de Defesa do Consumidor, agora no artigo 71. Passamos a leitura e análise desse artigo e depois apresentamos os comentários. Artigo 71. Utilizar na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas, ou de qualquer outro procedimento que expõe o consumidor injustificadamente a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer. Pena, detenção de três meses a um ano e multa. Então temos aqui o crime de uma cobrança que é considerada indevida, uma forma em que o fornecedor irá estabelecer uma cobrança indevida em relação ao consumidor. Quem é o sujeito ativo desse crime do artigo 71? O sujeito ativo, então, é o fornecedor do produto ou do serviço. O sujeito passivo é o consumidor e a coletividade. Temos, então, que cobrar, utilizar na cobrança de dívidas de meios que não são listos propriamente. Então, o que seriam essas dívidas? As dívidas que se refere a isso aqui devem ser aquelas relacionadas ao contrato de consumo. Caso haja dívida de outra natureza, não será prática. Por exemplo, dívida trabalhista, dívida de pensão alimentícia, dívida civil, etc. Não será caracterizado. Aqui, a cobrança de dívidas está relacionada com a relação de consumo. E esse meio de cobrança não pode ser um meio que seja ilícito, que seja com coação, com ameaça, com constrangimento moral ou físico. Tem que ser um meio que seja tranquilo. Pode-se dizer assim, um meio legal. O legislador, então, colocou que são os meios vexatórios, os constrangimentos, como ameaça com a ação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas. Tudo isso não pode ser utilizado pelo fornecedor sob pena de caracterizar, então, um crime. E há também a interpretação analógica, nesse caso, nas expressões de qualquer outro procedimento. Então, é importante dizer, de qualquer outro procedimento que expõe o consumidor a ridículo ou interfira no seu trabalho. Então, é um termo amplo. Pode ser tido aí, não apenas ameaça com a ação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, mas qualquer outro meio que irá expor o consumidor a ridículo, que irá causar um certo constrangimento, aquele consumidor é caracterizado no artigo 71. Aqui, além dessa prática propriamente do artigo 71, é cabível propriamente o procedimento criminal e também uma indenização de dano moral em favor do consumidor, em razão da sua exposição à situação de ridículo propriamente. Temos, então, aqui, o artigo 71, a proteção da violação ao artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 42 diz o seguinte. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem o direito à repetição de indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso a crescer de ocorreção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Então, na cobrança de débitos, o consumidor não pode ser exposto a ridículo, não pode ser submetido ao constrangimento, ameaça, etc. Sob pena de, ocorrendo isso, o fornecedor realizando isso, ele irá incorrer nesse crime do artigo 71. Temos aqui o chamado também princípio da especialidade. Esse crime definido no artigo 71, ele constitui uma especialidade do artigo 146 e 147 do Código Penal propriamente. A consumação do artigo 71 dá, assim que ocorre, a utilização dos meios coercitivos, dos meios enganosos ou dos meios fechatórios que são descritos aqui no artigo 71. Dentro da classificação dos tipos penais, dos crimes, o artigo 71 é um crime próprio, formal, doloso, de dano, instantâneo e admite tentativa. E trata-se, portanto, de uma infração penal de menor potencial ofensivo, porque a pena é de detenção de três meses a um ano, então a pena não é superior a dois anos. Então é uma infração penal de menor potencial ofensivo, conforme o artigo 61 da Lei nº 9.099. Também admite-se a suspensão condicional do processo, pois a pena mínima é combinada e não ultrapassa um ano, conforme o artigo 89 da Lei nº 9.099. Então temos aqui o artigo 71, que é utilizar esses meios de ameaça com a ação, constrangimento físico, moral, ameaças falsas, afirmações falsas, incorretas ou enganosas, para cobrar uma determinada dívida decorrente de uma relação de consumo. Então esse é o artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor.